Jesus Christ, You are my God! Aleluia! Aleluia! Jesus Christ, You are my God! You are my God! Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós, Senhor Jesus se manifestou aos seus discípulos E depois de comer com eles Perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João Tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu Sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo Jesus disse Apacenta os meus cordeiros E disse de novo a Pedro Simão, filho de João Tu me amas? Pedro disse Sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo Jesus disse-lhe Apacenta as minhas ovelhas Pela terceira vez Perguntou a Pedro Simão, filho de João Tu me amas? Pedro ficou triste Porque Jesus perguntou três vezes Se ele o amava Respondeu Senhor, Tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo Jesus disse-lhe Apacenta as minhas ovelhas Em verdade, em verdade te digo Quando eras jovem Tu te singias E ias para onde querias Quando fores velho Estenderás as mãos E outro te singirá E te levará para onde não queres ir Jesus disse isso Significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus E acrescentou Segue-me Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Aleluia 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 Estamos celebrando o oitavo dia da nossa novena que tem como tema Somos todos discípulos missionários de Jesus Cristo Discípulos porque estamos ou devemos estar sempre como Maria, irmã de Marta, aos pés de Jesus Ouvindo a sua palavra, o seu ensinamento Missionários porque aquele que encontra Jesus e ouve a sua palavra Não pode guardar somente para si Tem necessidade de transmitir isto aos outros porque encontrou a salvação E o tema de hoje é a importância da transmissão da fé Qual é a importância da transmissão da fé? O número 70 do Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte Deus quer que todos se salvem E cheguem ao conhecimento da verdade Aí nós temos então a importância da transmissão da fé Porque é vontade de Deus que todos se salvem E que todos cheguem ao conhecimento da verdade E a verdade não é uma ideia A verdade não é uma coisa A verdade é uma pessoa Jesus Cristo Caminho, verdade e vida Então é vontade de Deus que todos cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo E por meio de Jesus Cristo alcancem a salvação Numa frase está a importância da transmissão da fé Transmitir a fé nada mais é então do que transmitir A experiência que tivemos de ter encontrado Jesus Cristo Mais valioso que ouro e prata Nós ouvimos a primeira leitura São Pedro dizer àquele paralítico que lhe pediu uma esmola Ouro e prata eu não tenho Mas o que eu tenho eu te dou Em nome de Jesus Cristo levanta-te e anda Lembramos que quando o Papa Francisco chegou ao Brasil Para a jornada mundial da juventude No seu primeiro discurso Ele começou falando exatamente isto Ouro e prata eu não tenho Mas eu trago para vocês aquilo que mais precioso eu tenho Jesus Cristo Então ao transmitir a fé É isso que nós estamos transmitindo Jesus Cristo E estamos cumprindo o mandato que o próprio Jesus deu Aos seus discípulos Ide pelo mundo Anunciai o evangelho a toda criatura E aquele que crer seja batizado Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Portanto essa é a missão que nós recebemos do próprio Jesus Cristo E não podemos fugir dela É a missão de todos nós batizados Nos atos dos apóstolos São Pedro também diz Nós falamos daquilo que vimos e ouvimos E não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos Portanto a transmissão da fé é a transmissão daquilo Que aqueles primeiros apóstolos ouviram e viram de Jesus Cristo E transmitido de uma forma ininterrupta Por aquele grupo dos doze Os demais seguidores de Jesus de então De maneira oral Depois sentiram a necessidade de colocar isso por escrito Os evangelhos, os atos, as cartas de São Paulo As cartas apostólicas O apocalipse O novo testamento Que junto com o antigo Forma então o nosso livro Revelado a palavra de Deus E nós temos a certeza então Que aí está a verdade Jesus Cristo Revelado Próprio Deus que se revela no seu filho Jesus Cristo E aí nós temos a garantia de eu ter a verdade verdadeira Porque temos então de uma forma ininterrupta De geração em geração Essa mesma fé transmitida pelos apóstolos E depois pelos seus sucessores os bispos Em comunhão com os bispos Toda a igreja Os sacerdotes, os religiosos, os religiosas E cada leigo e leiga batizado A fé então é a transmissão ininterrupta Aí está essa importância da transmissão E hoje no século 21 Somos nós que temos essa missão De não quebrar Essa transmissão Ininterrupta da fé É portanto somente na tradição da igreja Que nós temos a certeza De estar nessa comunhão Que remonta então Aquilo que os apóstolos Viram e ouviram de Jesus Porque é isso que eles Nos transmitiram É isso que a igreja nos transmitiu E é isso que nós como igreja Temos o dever e a obrigação De transmitir Para que? Para que todos conheçam Jesus Cristo E conhecendo Jesus Cristo Sejam salvos Esta é a missão nossa De todo batizado Sem exceção Em primeiro lugar Missão da família Porque é na família Que nós recebemos a fé É missão da igreja E a família é a primeira igreja A igreja doméstica Por isso ao nascer Numa família cristã Católica Nós já somos Batizados E no batismo recebemos a fé Dos nossos pais E padrinhos Portanto Missão da família cristã E nesse sentido Historicamente O Papa Francisco Lembrava Há pouco tempo A mulher Teve um papel primordial Porque a mãe Sempre cuidou mais Dos filhos Da educação dos filhos Mas os tempos mudaram E hoje a mulher Trabalha fora também Tudo é mais dividido Ou deveria ser Entre marido e mulher E de forma Que também Não só a mulher Mas é o dever do pai Também Ter esse protagonismo E muitas vezes Nem pai Nem mãe O Papa Lembrou também Quando na festa Dos avós De Jesus Ele lembrava Da importância Hoje dos avós Na transmissão Da fé E nós conhecemos Visitando Os nossos Poroquianos Os nossos enfermos Lá na capelinha E aqui não será diferente Aqui na Vila Europa E nos demais bairros Quantos avós aí Que cuidam Dos seus netos Que criam Seus netos E que fazem Esse papel bonito De transmitir A fé Para os seus netos Toda a família Tem essa missão De transmitir A fé Mas também O Papa Lembrava Do que futuramente Nem os avós Terão esse papel Preponderante Todos Sem exceção Tem que assumir Não é porque a mãe E hoje os avós Assumiram Esse protagonismo Que os pais Os irmãos Os tios Podem Ficar sem cumprir O seu dever Também De transmitir A fé Portanto Na família É o primeiro lugar Que nós devemos Transmitir A nossa fé Depois A família É claro A comunidade A igreja A igreja É o lugar Onde se vive A fé Onde se transmite A fé Porque da igreja Recebemos a fé E a igreja Somos todos nós E transmite De forma Diversificada Também Em primeiro lugar Através dos sacramentos Momentos privilegiados A transmissão da fé E de todos os sacramentos Dois ocupam Lugares especiais O batismo E a Eucaristia O batismo Porque é aí Que nós recebemos A fé E aí Ao batizar as crianças Já percebemos A importância Da comunidade Porque a criança Ela não tem condições De por ela mesma Na sua liberdade Pedir A fé Ela é batizada Na fé dos pais E padrinhos Então nós já vemos Que a fé Ela é sempre pessoal São Tomás de Aquino Já dizia Que a fé É um dom Que nos une a Deus Nos une pessoalmente A Deus Mas ao mesmo tempo Ela é comunitária Já na celebração Do batismo Da criança Se abre essa perspectiva Então do nós Na fé E o catecismo também Se vocês olharem lá Quando fala da fé O título é Eu creio Nós cremos Eu creio É sempre algo pessoal A resposta tem que ser Sempre livre Pessoal A esse convite E essa dádiva Que Deus nos dá Da fé Mas ao mesmo tempo Não existe fé Sozinho A fé Eu recebo Por transmissão Da igreja Eu vivo na igreja E eu devo transmitir Aqueles Que comigo são igreja E também As gerações Que vêm Depois E o batismo Então É essa entrada Na fé E depois Na eucaristia Mistério da fé Realmente Faz memória De tudo aquilo Que é a nossa fé Que se resume Na vida, morte e ressurreição De Jesus Cristo E ao mesmo tempo Que a eucaristia Faz memória Então Da obra da redenção Realizada Por Jesus Historicamente Há dois mil anos atrás Mas em cada eucaristia Atualizada Se torna presente De maneira verdadeira E real Ao mesmo tempo Também nos abre Na perspectiva futura Do mundo invisível Da escatologia Do nosso destino Porque a liturgia Nós estamos em comunhão Com os anjos e santos Na eterna liturgia celeste Recordando sempre Que fomos criados Para o louvor E para a glória De Deus Mas a igreja Também transmite A fé É claro Pelos diversos modos De evangelização E catequese São Paulo Diz que a fé Entra pelo ouvido Portanto é necessário Falar E porque Nós ouvimos E cremos Nós falamos Devemos falar E anunciar Com a nossa palavra Missão de todos nós Por isso Somos discípulos Porque ouvimos De Jesus Cristo A sua mensagem De salvação Somos missionários Porque anunciamos Esse tesouro Que nós Encontramos Mas muito mais Do que as palavras A fé Deve ser transmitida Pelo testemunho De vida Pelo testemunho O testemunho Fala muito mais Do que as palavras A palavra é importante Mas o testemunho De vida Fala muito mais Nós cantamos O salmo Não são vozes Nem frases Que se fazem ouvir Mas o seu som Chega Aos confins Do universo Não são palavras Não são frases Mas o seu som O som do testemunho Chega Aos confins Do universo A nosso testemunho De vida Então Fala muito mais Do que as nossas palavras Portanto Aquilo que nós Pregamos com a boca Deve ser acompanhado Do alegre testemunho Da nossa vida Porque quem Controu a Cristo Não pode guardar Para si E esse deve ser Então O nosso modo Principal Todos nós Sem exceção De transmissão Da fé O nosso testemunho De vida alegre Porque encontramos O verdadeiro tesouro Encontramos aquele único Capaz de dar sentido A nossa vida De satisfazer Os nossos desejos Mais profundos De felicidade De verdade E de eternidade Porque encontramos Uma pessoa viva Não uma ideia Não um conjunto De doutrinas Mas encontramos Uma pessoa viva Que me salva Porque ao mesmo tempo Homem como eu Mas é Deus E por isso É capaz De me salvar E nesse sentido Também nós temos Lembrava-nos Há poucos dias Também o Papa Francisco É muito importante O testemunho Da amizade Da acolhida Porque cada vez mais O mundo É menos cristão Nós temos que anunciar Ao mundo A novidade do Evangelho Mas muitas vezes Anunciamos Parece algo antigo Algo velho Por isso A transmissão Da fé Se dá sobretudo A partir da Amizade De realmente De quem encontrou Jesus De quem tem A alegria De anunciar o Evangelho E anuncia A misericórdia De Deus A todos Sem exceção No nosso trabalho Quantas pessoas Do trabalho de vocês Não participam Da igreja Muitos talvez Nem são batizados Ou na escola Ou entre os vizinhos Não vai ser somente Através de palavras E de convencimento Mas vai ser através Do nosso testemunho Alegre realmente De que vale a pena Ser cristão Por isso nós devemos Nos perguntar Eu dou testemunho De Cristo As pessoas que trabalham Comigo Que convivem comigo Vêem em mim Algo diferente Porque eu sou cristão Porque eu participo Da igreja Ou não O meu testemunho Se assemelha Ao testemunho de Cristo E atrai as pessoas A Cristo Ou não É somente Amando as pessoas E anunciando A misericórdia O perdão E o amor de Deus Que nós vamos Atraí-las para nós Portanto É quando eu amo As pessoas Que eu me comprometo É quando eu sinto A dor e o sofrimento Do outro Sobretudo Do pobre Do doente Do abandonado Que eu me comprometo Não somente com palavras Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor Entra no reino dos céus Mas aquele que faz A vontade de Deus E assim nós transmitimos A fé Também sempre No respeito A liberdade É bom lembrar Que a fé Nunca é uma imposição A fé é uma proposta A fé é um convite Que Deus faz A nós E através de nós As outras pessoas Portanto Sempre também No respeito A liberdade De aceitar ou não É triste Perceber que alguém Não aceita Uma proposta De vida e de salvação Mas se Deus Respeita a liberdade De seus filhos e filhas Porque nós não haveremos De respeitar Essa é a nossa missão E essa é a importância Da transmissão da fé Para que todos Conheçam Jesus Cristo E alcancem a salvação Portanto São quatro condições Para realmente Transmitirmos de maneira Coerente e adequada A fé Primeira condição A experiência da salvação Eu não transmito ideias Eu transmito O encontro que eu tive Com Jesus A experiência Do amor de Deus Da misericórdia de Deus Que agiu na minha vida E quem experimentou O amor de Deus Não pode calar Não pode guardar Para si Segunda condição O zelo pelo evangelho O desejo sincero De que Jesus Seja conhecido Seja amado Seja seguido Porque é o único capaz De nos dar a salvação Terceira condição A análise da realidade Conhecer a realidade Porque nós não estamos mais No passado Lá na época de Jesus Nem na época Que éramos crianças É no mundo de hoje Que nós somos chamados A viver o evangelho E como eu dizia Indo ao encontro De todas as pessoas E com o nosso testemunho Manifestar o nosso amor A nossa alegria Por ter encontrado Jesus Cristo Para isso eu preciso Conhecer as pessoas A sua realidade A sua cultura Por isso o Papa Tem insistido tanto Que a igreja Não fica esperando Que as pessoas Vem Mas que a igreja Vá a elas E por isso mesmo A nossa diocese Propõe para esse ano Missões populares Em todas as paróquias Para transmitir a fé Para levar a fé Então é necessário Ter esse conhecimento E essa coragem Essa ousadia De ir até todos E é claro A última condição Que eu já falei Viver o evangelho São Paulo diz Na carta aos Éfes Vivam de maneira digna Da vocação A que vocês foram chamados Viver o evangelho Testemunhar É fácil? Claro que não É um desafio grande E isso gera medo em nós Mas aí nós temos que ver Dois aspectos Que nos ajudam A superar este medo E a ter essa ousadia Primeiro aquilo Que São Paulo Nos falou Na segunda leitura De hoje O evangelho Que eu anuncio E eu não recebi De nenhum homem Mas do próprio Jesus Cristo Que me revelou Este evangelho Para que eu possa Anunciá-lo Aos pagãos Nós temos que ter Essa certeza Que isso nós recebemos De Jesus Não é de nenhum outro homem Portanto a obra não é nossa Não depende só Das nossas forças Dos nossos trabalhos Das nossas catequeses Sim Nós devemos fazê-lo Mas lembrando sempre Que somos Instrumentos de Deus E que a obra de Deus Se dependesse de nós Seria uma obra impossível Mas com Deus Nós podemos Porque o evangelho Que recebemos Recebemos de Jesus De Deus De Jesus Cristo Através da igreja É verdade E o segundo Aspecto É ver esses dois santos Que nós já estamos Celebrando hoje Pedro e Paulo Que são as duas colunas Da igreja Nós pensamos Eu não sou capaz Eu tenho medo Eu não tenho estudo Eu não tenho condições E isso E aquilo Hoje nós estamos Celebrando já a vigília Das duas pedras Das duas colunas Depois de Cristo Principais Da igreja Demos uma olhada Nessas duas pessoas Para perceber a ação de Deus E como a obra não é nossa A obra é de Deus Comecemos por Paulo Sem dúvida nenhuma Paulo sim Tinha muito estudo Era muito capacitado Estudou com os melhores Doutores da lei Conhecia Tudo Do antigo testamento Da bíblia dos judeus Mas tinha um temperamento Difícil Era Dogmático Era Meio autoritário Perseguia cristãos Prendeu cristãos E achava Que com isso Estava prestando Um serviço De culto a Deus Foi preciso Ele perder a visão Cair do cavalo Ficar cego Momentaneamente Para que ele pudesse Ver com os olhos Da fé O que levou Paulo A essa mudança O encontro Com Jesus E o encontro Dos gentios Mas por outro lado Vejamos Pedro Pedro Desde o início O escolhido Por Jesus Para ser O primeiro Papa O líder Dos apóstolos Em todos os momentos Importantes Da vida de Jesus A presença de Pedro Aqueles momentos Reservados Para alguns Dos apóstolos Sempre Pedro Estava E Pedro Ao contrário de Paulo Não tinha estudo nenhum Provavelmente Era analfabeto Não sabia nem ler Nem escrever Um pescador Um homem rude Simples E um temperamento Apaixonado Eu vou contigo Até o fim Senhor Eu sou capaz De dar a minha vida Por ti Mas bastou Uma mulher dizer No momento Que prenderam Jesus Você é do grupo deles E a covardia Apareceu Não Eu nem conheço Esse homem E por três vezes Negou Jesus Cristo Tanto que por três vezes Ele teve que confirmar O seu amor O evangelho Que nós ouvimos Hoje Esse é Pedro O Papa O primeiro Papa Mas não sejamos ligeiros Em condená-lo Nós temos motivo De sobra Para perdoá-lo E compreendê-lo Porque nós somos Assim fracos Covardes Medrosos E se Jesus E se Jesus o perdoou E o amou Porque nós vamos Condená-lo E aí chegou o momento De confirmar Pedro como Papa O primeiro Papa O evangelho de hoje E o que Jesus pediu Para ele Pediu estudo Pediu coragem De enfrentar Exércitos Todo mundo Não Pediu amor Três vezes Tu me amas Tu me amas Tu me amas E ele confirmou Tu sabes que eu te amo Três vezes negou Agora três vezes Confirma este amor Jesus não jogou Na cara dele o passado Não Você me negou Jesus jogou Na cara dele o futuro Você me ama E porque você me ama Você vai apacentar As minhas ovelhas E os meus cordeiros Você vai ser O meu representante Visível na terra Esse é Jesus Então ele pede Simplesmente Que nós o amemos Muito Um amor Três vezes Um amor grande Realmente Essa é a condição O resto vem Por acréscimo E é claro que depois Os tempos são outros E nós vamos nos preparar Nós vamos estudar Nós vamos ter formações Mas a base está aí O amor É isso que o Senhor pede Então veja Duas colunas da igreja Tiveram suas falhas Porque a única pedra Perfeita É aquela pedra Que os pedreiros Rejeitaram Jesus Cristo É essa certeza Que nós temos que ter também Sabemos as nossas falhas Os nossos defeitos Mas confiando Na única pedra Verdadeira Jesus Cristo E amando Nós podemos cumprir A nossa missão De transmitir A nossa fé Jesus Christ Jesus Christ You are my life Hallelujah Hallelujah Jesus Christ You are my life You are my life Hallelujah Hallelujah Amen Obrigado.